Apesar de tudo, Sonic LaserDisc persiste. Enfim, ok, já vamos reiniciar isso aqui. Deixa eu tentar ir de alguma maneira mais rápido com o Sonic aqui no início, pra ver se, tipo, eu acabo iniciando... Não, aquilo continua sendo um atraso maior do que deveria ser pra iniciar a viagem do tempo. Ok, então, vamos lá, simplesmente, imediatamente... Peraí, por que não se iniciou imediatamente? Ah, quer saber? Tanto faz. Como raios... Qual o plano? Tipo, simplesmente eu tenho que esperar os timers globais alinharem? Porque realmente parece que é necessário deixar os timers globais alinharem. O que é detestável? Ok, isso funcionou. Peraí, como é que eu faço aquilo derreter pra conseguir o... Boa pergunta. Tipo, eu preciso derreter aquele fogo para pegar o escudo. Mas você não precisa do escudo para derreter aquilo. Tipo, isso parece... Algo que absolutamente não deveria funcionar. Deixa eu... Deixa eu simplesmente passar por aqui. Ok. Aqui estou eu. Simplesmente uma parede sólida de gelo. Isso não faz o menor sentido. A não ser que o jogo exija... Que você... Que você... Oh... Isso simplesmente parece algo detestável. Mas eu acho que é o que o jogo quer que você faça. Que viaje no tempo exatamente ali pra chegar ali. Tipo, é isso que o jogo quer que a gente faça, possivelmente. Bom, nós temos aqui pelo menos o Bad Future garantido. Isso é bom. Realmente não se parece, considerando o que a frase significa. Mas tudo bem. O futuro mau é ruim pra gente. Neste exato momento. Bom, honestamente porque ele não tem nenhuma alternativa ainda. Bom, tanto faz. Ahm... Ah, isso é um salto realmente abominável. Ainda bem que eu não preciso me preocupar em manter anéis aqui, etc. Ahm... E é? Onde? Onde eu obtenho coisas aí? Isso é a minha pergunta. Tipo, evidentemente eu preciso ir no passado, nunca esquecido. Quer saber? Eu acho que a coisa mais importante de se obter aqui neste momento é simplesmente... Não, era isso que eu queria fazer. Se cair remotamente não dá pra você voltar ali. O que simplesmente é uma coisa cheia de cérebro. Pera, é um momento. Sério, não dá pra subir ali em cima. Novamente, outra decisão cheia de cérebro partindo desse jogo. Ahm... Eu acho que aquilo é basicamente o fim da fase. Cadê? Cadê placas pro passado? Eu simplesmente não encontrei nenhuma. Então, quer saber? Vamos reiniciar aqui. Só que dessa vez... Que tal não viajar no tempo? Se pelo menos eu encontrar, tipo, uma moeda Sonic, isso já vai ser algo tremendo aqui. Sonic... O jeito que ele escorrega e simplesmente se recusa a olhar pra trás é algo plenamente irritante. E não há dúvida alguma sobre isso. Ok, qual é? Eu tenho que parar de fracassar literalmente no início da fase. Olha só! Para de fracassar bem no início da fase. Até tudo se interromper novamente. Oh, meu Deus. Isso... Isso precisa cessar de acontecer aqui. Ok. Isso acabou sendo algo melhor. Enfim. Yeah, placa... Placa que nos leva pro passado. Eu preciso de uma placa que nos leva pro passado. Serei capaz de encontrar uma placa que nos leva pro passado? Isso é a questão verdadeira aqui. Acho que eu chego... Oh, placa que nos leva pro passado. Yeah, eu me lembro de ter completamente fracassado em viajar no tempo aqui devido a alguma coisa. Oh, oh, peraí, 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 peraí. Ok. Viajei pro passado. Ótimo. Oh! Então eu estou aqui. Oh, isso vai pra cima. Oh! Que decepção tremenda. Eu... Ok, quer saber? Tanto faz. Deixa eu simplesmente... Utilizar a bolha de boião aqui pra conseguir alguma coisa. Meu, seria legal se eu pudesse simplesmente subir a recepção. Peraí. Ok, tem uma mola, mas não leva a gente ali pra cima. Ok, vamos. Vamos abandonar isso aqui por enquanto. E a gente simplesmente passa por aqui. Ok. Que palhaçada é essa com todos os espinhos? Qual é? Que coisa... Essa. Tipo... Sonic 1 de Master System pra pegar uma vida do caramba. Ok. E apertando esse botão... Isso faz a água escoar. Ok. Como eu fiz isso aqui no passado, isso deve afetar o futuro. Molas são mais poderosas na água. Sim. Permitindo que a gente suba aqui. Ok. Eu realmente não imaginava que uma mola amarela fosse ter aquele resultado, mas tudo bem. Isso aqui... Foi um quebra-cabeça lógico interessante. Ainda não entendo os resultados. O que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou fazendo as ações que eu estou fazendo, mas... Ok. Não dá pra eu voltar. O que acontece se eu cair aqui? Ok. Isso me leva para cá. E a partir daqui... Ok. Por favor, me dê um escudo de fogo. Um escudo de fogo com um checkmate. Maravilha. Isso é o que eu queria. Ok. Agora, como viajar para o presente? Isso... É o que realmente importa. O que é esse lugar aqui? Não está... Ok. Surpreso e chocado que isso deu tão... O jogo simplesmente faz isso aqui. Se bem que, para falar a verdade, eu vou ir diretamente para a água, não é? Acredito que sim. Espera aí. Sério? Por que a Viaja no Tempo não foi iniciada ali? Boa pergunta. Eu acho que deve ter, tipo... Iniciado por um frame. E agora, aqui estão os nós. Não tem água nem nada. Ótimo, ótimo, ótimo. Sucesso está acontecendo. E é possível que eu consiga fazer isso aqui sem... Precisar me guiar por algo insano. Também conhecido como as esferas azuis. Isso aqui não é nem um pouco insano, mas tudo bem. Por que eu acabei de viajar para o futuro? Porque assim eu não tenho o que lidar com água. E é isso. Uma parte importante. Oh, espera aí. O checkpoint manteve... Hum... Uau, aquilo foi trágico. Tipo, o jeito que os espinhos funcionam aqui são detestáveis. Ok, então ali você viaja para o passado e... Oh... É pra lá que eu tenho que ir. É pra lá que eu tenho que ir. Ah, como evitar catástrofe nessas circunstâncias? Quer saber? Eu acho que simplesmente me arremessar num buraco é a melhor coisa que eu posso fazer aqui. Eu espero que aquele botão esteja apertado. E que o checkpoint tenha salvado isso. Caso contrário, isso aqui vai ser mais uma situação daquelas que o jogo simplesmente força a gente a refazer a fase inteira quando isso não deveria acontecer. E tipo, o checkpoint é justamente posicionado para evitar que isso aconteça. Mas tá tudo ok aqui. Tá tudo teoricamente ok. Ok. Sinto que o pulo que eu dei deveria ter sido maior ali, mas... Tudo bem, eu posso fingir. Ok. Porque eu tô tendo problemas com isso aqui agora? Não sei. Oh, oh. Ok. Acredito que a água não deve ser um problema aqui. Mola de ponta cabeça na esquerda. A propósito, isso aqui é algo consistente. Ok. Acredito que a água não vai ser... Acredito que a água não deve ser um problema aqui no futuro. Isso aqui pode ser simplesmente questão de executar aquele segmento horrível com os espinhos. Que eu realmente gostaria de não precisar fazer. Olha só. O lugar tá cheio d'água. Peraí. Ok. Isso aqui foi objetivamente maior. Deixa pra lá. Yes. Estamos aqui. O que eu ganho estando aqui? Boa pergunta. Eu posso simplesmente... Voltar por esse caminho. Mas isso é algo que eu quero. Sinceramente. Isto é algo que eu quero... Ou não. Eu não tenho a menor ideia. Isto é algo que eu posso fazer. E com isso a gente pode ir pro futuro ali. Mas por quê? Por qual motivo, razão, circunstância? Eu entendo. Isso tudo aqui é só pra você pegar a supervida. E agora eu me coloquei num checkpoint que não é ideal. Ah... Yey! Eu peguei a supervida! Eu absolutamente não queria ter feito isso. E agora eu tô com um checkpoint aqui que... Completamente desfaz todos os meus planos. Ok Ok, pelo menos eu sei o que fazer E agora, tipo, são... Ah não, eu preciso de coletar mais moedas Sonic Yahoo, realmente algo extremamente feliz Mas o importante é que agora eu tenho uma noção Só não me lembro, tipo, onde com exatidão eu consigo entregar Onde eu consigo ver o negócio E é, sim, realmente preciso e etc Filho da mãe, por que isso é algo que é possível acontecer? Ok, você tem que dar um pulinho um pouquinho menor ali Porque senão você bate na parede, não viaja no tempo Como consequência Obviamente, como raios O cientista de De Volta para o Futuro Não bateu aquele DeLorean 30 vezes Enquanto ele estava tentando viajar para o futuro Isso é que é uma pergunta pertinente, sem dúvida alguma Mas tudo bem Mas tudo bem, se bem que para falar a verdade eu posso simplesmente estar ignorando completamente detalhes simples E ele simplesmente deve ter, sei lá, batido o DeLorean algumas vezes E... é isso? Eu não sei, quer saber Tanto faz, vamos simplesmente ir para cá Bem, não dá para eu ir Não, não dá para ir de baixo para cima Infelizmente, isso não é algo possível Mas tudo bem, ok, vamos ver Ok, para falar a verdade Isso aqui é realmente fácil E eu não sei porque eu estava achando isso tão complicado Quer saber, eu acho que isso aqui é mais uma questão de escala Do que qualquer outra coisa Mas, é, estamos aqui no passado Era sequer necessário eu, tipo, fazer essa palhaçada toda de escorrer a água Eu acho que não Ok, oh, legal Você não consegue saltar ali Mas consegue subir aqui Ah, quer saber, deixa eu simplesmente seguir em frente aqui Não, eu não irei seguir em frente Na verdade, é, isso aqui completamente me bloqueia Como vocês podem perceber De seguir em frente com o escudo de fogo Portanto Talvez, se eu for gamer o suficiente Se eu for gamer o suficiente Oh, não Isso foi deliberadamente pensado Sabendo que o jogador ia tentar isso E a decisão foi Não Oh, não Qual é? Tão perto Mas, tão longe Meu, as partes As partes que, tipo Seriam melhores se não tivessem sido tão bem testadas São justamente as partes Que foram bem testadas Para evitar que você quebre isso aqui E, ah, não Qual circunstância Ah, quer saber, então Deixa eu simplesmente ir pro presente E ver se ele, de fato, irá nos presentear com coisas boas Ok, se funciona dessa maneira Ah, meio que completamente sem propósito ao meu ver Mas, tudo bem Mas, será que morrer de propósito ali é uma boa ideia? Ah, quer saber, tanto faz Pouco me importa Deixa eu simplesmente pegar esse escudo E o resto É execução Ok Foi uma sorte danada Eu não ter sido atingido ali por Aquela bola de espinhos Mas, tá tudo Relativamente Ok Certo, a gente chega aqui Aqui a gente viaja no futuro Só preciso, tipo Depois viajar pro passado Isso É o que eu preciso Não sei se vai ter uma placa pro passado aqui Mas, é, pelo menos eu tô feliz de, tipo Ter conseguindo Independentemente decifrar a maior parte Disso aqui Isso Isso é bom Ok, então Vamos ver Ahn Realmente não estou interessado nessa palhaçada Eu estou completamente interessado nessa palhaçada Pra falar a verdade Eu não estou mais O jogo meio que deixa Hum Oh não Ok Deixa eu tentar algo Que pode dar certo Ou pode dar errado Eu simplesmente Ir aqui em alta velocidade Não 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 importa o que eu faça Não terei velocidade suficiente Pra passar por ali Ok Agora Isso é mais difícil Quando você está Fora d'água O que é um pouquinho impressionante Mas definitivamente parece ser verdade Ok Chegamos aqui Mola Possibilidade de viagem pro passado Ok Mas como Jogo Videogame O que você está fazendo Ok Tá tudo certo aqui Simplesmente Segure Na direção E Ok Ok Isso não deu certo Tudo bem Não tem problema Eu vou simplesmente rolar dessa vez E ver se isso é bom ou ruim Eu perdi minha velocidade Mas por quê Ahn Ok Eu vou tentar tipo Saltar ali pra esquerda Sim Isso era o segredo De alguma maneira Oh E foi o suficiente Pra eu conseguir o Good Future Ok Ok Estou feliz com esse acontecimento Seria ideal se tipo Quer saber? Tanto faz O que é ideal E o que não é ideal O importante É conseguir o Good Future Aqui Ahn Como fazer isso? Boa pergunta Mas pelo menos tipo Vai ter menos espinhos E etc E coisas odiosas Dessa natureza Ok Perdendo tempo Mas Isso é o de menos Aqui neste exato momento O tempo Pode ser plenamente perdido Oh oh Pera aí um momento Nós estamos no futuro bom O que significa que não tem Badniks O que significa que você é forçado A seguir por aqui Ahn E eu não sei se é uma boa ideia Tipo Eu fazer O circo Inteiro Legal Obrigado jogo Por completamente matar a minha velocidade Não sei se é uma boa ideia Eu fazer o circo Inteiro Necessário Para Eu conseguir o escudo de fogo Pra utilizar o dash Pra me ajudar aqui Mas Está tudo de boa Nesta mente Isto aqui Está sendo Surpreendentemente Pacífico Até agora Isso aqui é lento Sem dúvida alguma Mas Não é o fim do mundo Aqui eu posso simplesmente Fazer um salto simples É tem fogo ali embaixo Mas quem liga pra isso Eu não Ok A gente vai rápido Ok A gente vai rápido Isso foi extraordinariamente fácil Uau Sonic conseguiu Uma esmeralda do caos Sonic conseguiu Todas as esmeraldas do caos E agora pode se tornar Super Sonic Pera aí Eu Peguei Todos os esmeraldas do caos Né Boa pergunta Deixa eu simplesmente Ver aqui o teleporte Se não tem alguma coisa Que eu esqueci Ok Né Eu Definitivamente Tenho todos os esmeraldas do caos Time Tower Só tem Uma medalha no futuro E tem uma super vida Ok Será que é inteligente Fazer isso aqui Ou isso aqui vai ser Algum tipo De coisa Realmente horrível Ok Tem um ponto de interrogação Ok Nove minutos Ok 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 Eu Eu entendo Não Não Obrigado Quer saber Deixa eu Vamos iniciar a fase Eu Não quero Refazer todas as fases Aqui Tipo Estou plenamente Satisfeito Com isso Oh Peraí Tem um Negócio Aqui Isso Simplesmente Me teleporte Para cá Para viajar No tempo Por algum motivo O ovo da morte Está sendo Construído ali atrás A propósito Que Ok Simplesmente Pega aquele teleporte Ignore Ignore Aquele Round The road Simplesmente Eu Vou Ignorar Aquilo Não estou Interessado Vou Simplesmente Rolar Isso Foi bom O suficiente Ok Tudo bem Isso aqui é Simplesmente Ei Viagem no tempo Bastante É um Quebra-cabeça Completamente Baseado Nisso Pelo que parece Ok O jogo Quer que a gente Viaje Para o futuro Ali Então Tá bom Vamos viajar Para o futuro Estou na direção Correta Não sei Ei Olha Tem um mural Ali Indicando Super Sony Contra Super Alguma coisa Ok Nós Somos Teleportados Para o centro Ali Future Fortress Oh Isso aqui é Tipo Sua própria Fase Separada Aqui Não era O que Imaginava Ok Tudo bem Sem Medalhas E tipo Considerando Que isso aqui Se chama Future Fortress Significa Que não tem Mais nada Simplesmente Jogue O bendito Videogame Linear Dátil Que Absolutamente Algo Que Oh Pera um Momento Eu Eu quero Pegar anéis Para falar a verdade Ok Eu estou Sentindo Uma coisa Aqui E essa Coisa Que eu estou Sentindo É que o jogo Vai me dar Exatamente Frustração Exatamente 50 anéis Para ter a oportunidade De virar Super Sonic Mas É só isso Meu Eggrob Oh Uau Esse Eggrobo É completamente Odiável Viu o jeito Que ele te persegue Ali Pera Isso aqui Não é simplesmente Um obstáculo Permanente Não A propósito Meio que Sério Momento Yooka-leile And the impossible Lair Ali Certamente Ah KCB Válido Completamente Inválido Deixa Para lá Ok Tem Segue Tem Espino Ali Qual o propósito Desse Espino Ok Isso foi assustador Mas Tudo de boa Nós temos Mais Esmagadores Aqui Mas Eu vou simplesmente Lidar Ok Você precisa Fazer Aquilo Quer saber Tô nem aí Tô nem aí Eu posso Eu posso sempre Reiniciar Uma fase Se eu tiver Um game over Nada Super Interessante Aqui Tipo Só Comece a correr Um pouquinho Antes Do que você Imaginava Para conseguir Mais velocidade Tudo Tranquilo Ok Só rolar Aqui E tudo Dá certo Meu A detecção De que te esmaga Ali É Simplesmente A pior Coisa Será que o Spin Dash Aqui é melhor Do que Qualquer outra Coisa Não Quero descobrir Realmente Não quero descobrir Quer saber O fato Disso aqui Ser meio Quebra-cabeça Bom Realmente Me lembra De Sonic Ou de Master System Eu acho Que isso aqui Foi proposital Será que Tem um caminho Que é melhor Ou pior Do que outro Aqui Eu não tenho Minha ideia Só realmente Espero que Tipo Isso aqui Não seja Super longo Foi só Eu abrir A boca Que o jogo Deixou ali Bem claro Que ele Simplesmente Colocou umas Portas De Metroid Redesign Ali Obrigado Muito obrigado E aqui nós Temos Yoko Reversos Ok Extremamente Assustador De boa Mas de boa Isso aqui É meio Que extremamente Metroid Redesign De uma maneira Negativa Será que é uma maneira Negativa Não Isso não é tão Negativa Assim não Porque O jogo Deixa claro Qual é a ordem Qual é a ordem Isso aqui é linear Secretamente É um caminho linear Onde você pode ir No lugar errado Se você esquecer De quais botões Serão pressionados O problema é Onde mesmo Estava o bloqueio Amarelo Isso é um mistério Para todos Neste momento Para mim Evidentemente Eu tenho aqui Oh não Isso está simplesmente Sendo voltas E voltas E voltas Quer saber Isso aqui Parece ideal Para mim Yeah Yeah Eu posso voltar aqui Mais tipo Isso é uma Perda de tempo Mínima Considerando o que a gente Está fazendo aqui Ok Eu posso entrar aqui Isso vai levar a gente Para cá Bom Teoricamente bom Ah Se eu for para Se eu for para Este cano Você vai para cá Então vai para cá E isso É um sucesso Com um checkpoint Ainda por cima Isso que eu Realmente queria Não caia Sonic Por favor Ok Novamente Muito menos Oh Eu não precisava Apertar quatro botões Parece que eu não Precisava apertar Quatro botões Espero que Não ter apertado Quatro botões Não me morda Na bunda No futuro Bom Eu já estou No futuro Olha Isso aqui É menos Ofensivo Do que Olha Eu acho que isso Secretamente Pode ser pior Do que Eu Ok Tudo bem Espera Isso acontecer Tudo Tudo ok Agora Agora simplesmente Eu estou A mercê Da sorte Não sei que isso Eu tenha Pegado O ciclo Perfeito Ok Acredito Que agora Continua Por uma coisa Que Isso aqui vai ser Tipo Bagulho Onde você Não Tem anéis Porque é claro Que sim Ok Tá bom Isso É a realidade Do momento Ok Um monte De Qual É O jogo Não te dá A oportunidade De você Reagir Aquilo Propósito Aquilo Completamente É o equivalente Do tiro Do fang Ah Jogo Que prevê O futuro Legal Era o que Eu não queria Vai ter Uma luta Contra Supersonic Depois No fim Disso Tudo Tipo Eu nem Tinha reparado Nisso Antes Mas É Isso É Verdade Como Você Desvia Daquilo Quer Saber Eu vou Simplesmente Deixar Esse Idiota Começar Aí Eu vou Correr Tipo Oh O bicho Vai A partir Daqui Atrás Também Ok Pode Saber Ok Espero Isso Tudo Acontecer Preparo Spin Dash Quer saber Eu vou Começar A correr A partir Daqui Isso Não é Uma luta Boa Quer saber Eu estou Simplesmente Prevendo Que isso Aqui Vai demorar Uma Eternidade Então Vamos Fechar Para o Próximo Episódio Vamos Ser Inteligentes Tchau Tchau Tchau